A guerra no Oriente Médio começou a ter novos capítulos preocupantes nesta sexta-feira. O grupo terrorista Hezbollah seguiu com as ameaças após o bombardeio de 19 instalações israelenses. Para escancarar ainda mais a crise no local, o chefe do grupo terrorista libanês exaltou o ataque do Hamas contra o Estado sionista e disse que o conflito é uma guerra santa. A terceira semana de conflitos no Oriente Médio tem aberto os olhos do mundo. Isso porque as preocupações sobre uma escalada ainda maior da guerra colocaria em xeque as possibilidades de defesa de Israel, já que o país está lutando tanto no oeste na faixa de Gaza quanto ao norte na fronteira com o Líbano. E o grupo terrorista Hezbollah começou a dar as caras ainda mais no conflito. Um dia após atacar 19 lugares ao norte de Israel, no dia de hoje, a população libanesa foi convocada para ouvir o pronunciamento do líder do grupo, Hassan Nassar Allah. Em um pronunciamento televisionado, acompanhado em praças do país, ele disse que todas as opções estão na mesa. Nassar Allah afirmou que o país deve estar preparado para todas as possibilidades no futuro e completou dizendo que o desenvolvimento na fronteira com o Líbano depende do que vai acontecer em Gaza. Sua retórica foi inflamada, mas o líder do Hezbollah admitiu que uma guerra total é um risco real que gera medo genuíno em Israel. O líder, que ocupa o cargo de secretário-geral do Hezbollah desde 1992, também criticou os Estados Unidos, dizendo que desde o começo do conflito, eles ameaçam o Líbano com seus aviões. Além disso, Nassar Allah definiu o conflito como guerra santa, saudou o que chamou de mártires, criticou a comunidade internacional por ignorar os crimes de Israel contra os povos palestinos. Em resumo, o recado do Hezbollah foi o seguinte. O grupo terrorista apoia o Hamas, mas não vai entrar na guerra de maneira efetiva como se temia. O Hezbollah é um grupo radical islâmico que tem atuado politicamente no Líbano e mantém o controle sobre partes do país, mesmo depois de uma recente derrota eleitoral. A força estimada do Hezbollah é de 50 a 100 mil combatentes, além de um vasto arsenal com 200 mil armas, incluindo mísseis de alta precisão. A entrada de vez do Hezbollah na guerra poderia ser considerada uma pedra no caminho de Israel, que precisaria preparar muito as estratégias de guerra para não sofrer uma derrota dolorida. E aí